E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo O JP ganhou até em um momento oportuno, mas cê sabe que o Apolo no momento é o testemunho Vou matar essa dupla de Guarulhos, infelizmente amanhã mais estudantes vão fazer falta aluno Mas calma aí, pera aí, sabe por favor, só amanhã, então hoje eu vou ser um professor Cê entendeu como é que é? Porque eu dou trabalho, mata a dupla de GR, pá, chega aqui e mata, se matamos pra caralho Aê, na moral, GR me lembra o aeroporto, alguém traz um avião pra eu comportar eles e tira do meu bolso? Aê, sem vontade, você não é cruel, é professor na minha casa, é a la casa de papel Eu só lembro do aeroporto, eu vou na fé, tem mamonas, tem batalhas, é polvinho, só lembra do que quer Aê, cê entendeu? Sabe eu vou além, se eu tô no bolso ou se eu não tô, o importante é ter as de cem Como que eu só lembro do aeroporto em pleno 2022, que o Apolo já colou na estudantes e lá ele ganhou dos dois? Sem maldade eu lembro de tudo que tem lá, já saí da zona oeste pra colar e te amassar Mas você vai me amassar e eu tô fazendo poesia, e hoje em dia aposentado e eu batalhando todo dia Cê entendeu? Pois você é um vacilão, pega os méritos do passado, enfia na sua bunda O que eu faço aqui é com acreditação Ah, demorou, na moral, você só tá de drama Se eu tô aposentado, o que que tá rimando aqui? É um holograma? Eu não tô entendendo, vem ficar aqui, mas sempre é gay E hoje vai apanhar, vou aposentado há mais de um mês Ah, realmente é um holograma bacana Poderia até ser, mas não esquece, eu sou uma dama Não entendeu qual que é? Pois você tá na minha grama E daí, qual que é o problema de ser dama? É 4, é 3, queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era 4 nem 3 Mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez E já deu pra entender, que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim Medo de você, dona só, gente, o que que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu Que o presente tá certo agora, tu já me venceu Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu Quem apanha, nunca esquece Tô sem medo de você, que eu tô parte da nova aula Eu nunca vi cabaveta, ter medo de um chihuahua Apanha, não te esquece, na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo Você é um chihuahua de novo, toma a trilha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull E assim que cê falou, te mando calma no cu Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha de você voltando pro sul Abrá, brá, 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 brá Pacheiro tá gaguejando primeiro Sai do meu bolso, daqui não tô te escutando Cate na sonora, aprende a passar cabeça E me respeita agora Aba, brá, brá, brá Vimando em outra língua como se eu fosse supla Lembro que da última vez eu perdi pra sua dupla E olha que engraçado, que tiro certeiro Hoje o último é sorteado, eu nasci embora primeiro Não, vem me dar desculpa, que eu mando na fim Na última perdeu pra dupla, na primeira perdeu pra mim Mas eu falo, daqui é esse desespero Cê começa sonhando e vê que eu sou teu pesadelo Cê entra o pesadelo, até eu acordar Basta abrir meus olhos pra eu poder levantar Ele fala do passado, minha gente Quem foca muito no passado se esquece do presente Mas eu sou teu pesadelo, eu sou teu pesadelo E não é o Albert Einstein, o tempo que eu tento é relativo Cê sabe que eu te bato, é improvisado Tá baixado, o filme é check-board Mas tem sonhando acordado Sonhando acordado, mas o sonho se faz assim Por isso que eu sonho do início ao fim Fala da Albert Einstein pra fazer um entredismo Só não esquece que o cara fechava com o nazismo Vai com o Pedro, tá sonhando nessa rima Mediante nessa rima, bigão Acorda pra vida Tá entendendo o passado, falando na rima é sã E o despertador tá pra cinco da manhã Já tocou o despertador? Eu já acordei pra vida e te botei pra dormir E com a sua fama Que será pendente que você tem lá ainda nada Foi pra te falar Só que o teu vest foi ruim Cheguei nessa batalha e aqui causei seu fim Cê achou que me botou pra dormir? Esse é o tisu cunhoni O queijutsu desse não funciona em mim Esse é o papo Tá cheio de caô Tava aposentado Eu nem sei por que botou Sem caô Porra, porra, sem caô Voltar pra rima Se faz igual o Mike Fica de apresentador Só rima clichê Só rima clichê Realmente é verdadeiro Eu já aqui tô rimando mó mal Te ganhei no segundo E depois o terceiro Vai não dar nada Essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuo em você Então vai poder ver Então vai rar a boca de ele Se que é uma roupa Livrar você Tá ligado meu mano Você é o bravo Só que não, só que não Que hoje cê tá tomando no ralo Mas cê sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi E tava um pouco lembrado O queijutsu Onde cê morre por ninguém Já pegou um toco na mão Vem e fala Onde cê morre por ninguém Se você é um MC Decorando da hora Vai como o L.Joy Mas ninguém liga Mas independente Volta até amanhã Essa sua cabeça Parece a bola de bens Vamos só pegar e sentar Como o pajão Esse é o home run Esse não é o escuro Que eu falo pra tu Apago contigo Porque cê é o pau no cu Você é saco teu mano Que tudo é sujeito O homem Cê quer fazer o home run suado Segurar o taco dos jovens Mas cê sabe que eu tô branco até pra te amassar Cê falou de Egito É na areia que eu vou te enterrar Aê Cê sabe que você não tá ao molho Você se acha bom Mas eu tô pulsa aqui no olho Você não tá ligado Eu chego e acabo com a sua vida Tô tantinha por causa dessa batida Mas cê tá ligado Que é com a batida O seu sangue que eu faço a batida E cê sabe Que é isso mesmo E aí Só para não perder Certo? Rimas em 3 1, 2, 1 Não me lembra mal Você veio pagando aqui Falando que ele me diz Falou que é que é catinha Não vem levar a palma Minhas ideias Cê não me enterra na areia Canta seu fã que morra a boladinha Aê Mas tá tranquilo Cê sabe que de boa Sempre chega em improviso Não adianta nada Cê achar que cê é boa Que não é Montanha não veio Então quem foi foi mal é Cê sabe que seu carro já tem cultura Cê tá debochando de funk Seu burro Funk é cultura Aê Você não pega a visão Cê sabe que na língua Cê não passa de um cuzão Quem demonstrou do funk Nunca que eu tirei O funk é de verdade Eu também já escutei Salvou vários moleques Que hoje tão aqui Feça é fantasia Se fantasia ou GMC Se fantasia ou GMC Se fantasia ou GMC Você não se arruma Pena que eu não me fantasiei E eu sempre fui uma Aê Você não pega essa visão Cê sabe que eu sou MC De taxa ou infecção CMC é muito mais que cortar o microfone Usar um sono muito louco E ter um belo codinome É Saber como que é Seja mulher ou homem É mundo da vida Vuma na fome CMC Eu vou te explicar o que que é Pra mim você não sabe E você não é o seminar CMC É sempre fazer um round Sempre colar e agregar pro underground Mais toca Mais toca Mas eu parto de falar Um do cavalo que o solto tem Mas eu parto de fazer Um aquilo que eles não tem Sabe por que que eu faço a minha rima Sempre ruivo e vou além É parte do falado que os outros conquistam Mas é difícil fazer o que convém É por isso que eu tô Com viver e fazendo rima Com disciplina Sempre levando tudo E jogando a vibe pra cima Sem a vantagem do beat Cê sabe Hoje é Halloween E tem sorte Eu não sou proveiro Mas só você eu sou Porque eu trouxe o salmorte Tá ligado? Luta que eu mostro Que você é o salapar Disse de falar do trofo dos outros Nessa você se fudeu Só que todo mundo Aca acompanha as ideias Quem falou foi Você que falou do meu Você disse dar a casa pra mãe É sua obrigação Tá ligado? Vou seguindo no trofo Eu mostro que agora Eu mato os ilusões Ele deu uma cada pra mãe dele Cê tá ligado? A ideia é rara E quando sua mãe Te deu sua vida Por acaso Ela jogou na sua cara Viva! Me gravando jogando na minha cara Então entenda a ligado Mas fala isso pra todos Os filhos de mãe Que foram adotados Sabe por que essa história Convém? Porque eu faço Isso por dor Para os que falam Do progresso Sempre falam os que não Me vê no amor Se você tá ligado Meu parceiro Que nossas ideias Já se contestam Pra mim muito mais importante Do que o carro É um abraço E um beijo na testa Nem cê tá ligado Nem cê já perdeu Você trompou Com o seu carrá Só pra confirmar Que o Lula é o presidente Com a sua carne Vou fazer churrasco Não vai fazer Cê não vai fazer Porque minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver Até porque Cê sabe que o bagulho é diferente Cê vai falar mesmo de abraço Correndo essa porra aqui na sua frente O rei do abraço O rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço de facada na cota Cê tá ligado Cê se fudeu Manda por cê Cê já perdeu Hoje o Lula morreu Manda por cê Manda por cê